Olá, e aí? De boa? Eu sou o Álvaro Marcio da De Boa Trend e apresento a vocês a coleção número 21 da Redfeather. Fique comigo até o final, se estiver preparado, pois o seu queixo vai cair. Vamos nessa? Fique comigo até o final. 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 Fique comigo até o final.